Deus, Deus, Deus. Você tá precisando de comida. Tem alguém que tá... Não, só ele tá precisando. Conta, meu amigo. Contaram o que, senhor? Pera aí. Tá ótimo. Deixa eu dar comida primeiro pra ele aí, ó. Só. Comidinha. Enche a pança. Vamos trabalhar na nova fábrica. Ah, meu senhor. Tá passando mais aqui? Ah, tá ótimo. Tem nada aqui. Deixa eu ver a conversa dele lá. Você conseguiu, oi? Opa, que o cara ali tá pra morrer, tá pra morrer. Pera, 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 pera. Corre, corre, corre. Anda, anda, anda. Meu Deus, tá ficando cada vez maior esse negócio. Por que eu uso esse doido fundo, senhor? Ó. Esse aqui também tá sangrando. Preciso dar dinheiro, olha. Vamos dar dinheiro pra pessoa que tá sangrando. Pra fazer o quê? Não sei. Estancar o sangue com o dinheiro. Ó. Esse cara tá com fome. Meu Deus do céu. O cara das carnes ali que não para quieto. Meu Deus, senhor. Amor deus, tu é muito esfomeado. Tem que tá vendo isso aí, rapaz. Seu estômago aí que não guarda comida. Meu Deus, peraí, gente. Ai, meu Deus. Foi bem no início ali. Volta. Meu Deus. Meu Deus, o quê? Tivemos tanta oportunidade. De novo? Ah, não. Você é o outro cara que tá com fome. Peraí, moço. Peraí, moço. Tô levando, moço. Tô levando. Tô. Vamos salvar todo mundo. Vamos salvar todo mundo. Pronto. Criei umas coisinhas aí. A gente pode ir embora. Chegamos na metrópole. Não. Ah, respira e vamos embora. Ai, eu pensei que era alguma coisa pra abrir. Agora aqui é pra abrir. Estamos quase sem água. Perguntei ao comando se podemos pegar mais. Estarei em volta em 20 minutos. Ih, nunca mais voltou também, né? É, sempre assim, né? Ai, tem alguma coisa? Não, nunca mais voltou. Tadinho. Onde está o guardião? Aquele idiota da base oriental não está entendendo. Eu preenchi um relatório de dispensa pra ele. Deixa eu voltar pra metrópole. Eu acho que a gente já tá chegando na metrópole. Acho que na próxima a gente chega na metrópole. Ah, não. Ah, não. Um soquinho em você. Um soquinho em você. Um soquinho em você. Ai, Jesus! Tô bem. Pode ser nada, não. Pode ser nada, não. Pronto. Segura o soco. Olha só o... Ai, 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 ai! Ai, meu Deus. Desespero. Jeremy, aguente firme. Eu entendo que isso é difícil e muito quente. Pelo menos você receberá pensão dupla quando estiver aposentado. Ah, eu queria pensão dupla em vocês. Será que a gente vai ter um dia uma pensão de qualquer coisa, né? Aposentadoria? No Brasil? Vamos embora, vamos embora, antes que a gente fique deprimidos e tristes. Olha, tem um negócio aqui pra gente carregar. Vamos carregar. Sobe aqui, moço. Joga ali. Red shot. De canhão. Canhão não, né? De barril explosivo. Foguete está pronto pra lançamento. Será que tem um foguete esperando pelas ordens? Sucato. Gente! Eu... Eu apertei um botão, senhor. Foi mal. Arma onde estava certa aqui, só tem armas inúteis. Acabei de levar um foguete. Olá. Ah, trem. Obrigada, ainda não precisamos ir pra metrópolis. Boa sorte. Tá bom, então. Fiquem aí, senhores. Eu acabei de lançar o céu. O céu. Espero que eu não tenha destruído uma cidade com isso. Ou a lua. Ah, é claro que vai sair um monte de cara daqui de dentro. Não? Que milagre. Que milagre, meu cacete! Se eu fizer isso, observe. Recarregar. Observaram? Recarregado. Nossa, que não morreu todo mundo. Morre! Agora é só segurar o soco. Segura o soco. Pau! Eu acho que eu ataquio o negócio lá no Escafundador de Judas. Pronto. Tô bem. Tô bem. Vamos lá. Pronto. Meu Deus, que desespero quando eu vejo esses bichos. Ah, só vai um. E pelo menos a gente pode pegar isso na coronhada, né? Biu. Hehe. Tá, beleza. Câmera... Confirmação do código do criador. Isso aí. Senhor, eu quase atirei em você. Eu ia explodir tudo. Ok. Não, isso pode não. Isso pode não, senhor. Isso pode não. Eu já explodi. Eu já explodi. Seja lá o que era pra fazer, eu já explodi, senhor. Vambora. Fala sério. Vamos pra metrópole. Errei! Simbora. Vamos embora, porque eu acabei de destruir coisas. Será que tem igual a conquista de não aperte aquele botão? Talvez tenha, hein? Talvez tenha. Se você gostou do joguinho, não esqueça de deixar o seu like. Deixe seu comentário do que você está achando dele. O que você espera que vai acontecer aqui. E principalmente, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhum vídeo. É isso aí. Muito obrigada pela sua audiência. Tchau. Tchau.